Boas gamers, daqui é o Mark em mais um vídeo do MF Gaming Hoje a trazer-vos o vencedor do jogo indie do ano Celeste, aqui ao MF Gaming versão de PC Isto é um jogo indie, é supostamente o melhor jogo indie deste ano Vamos só aqui ver as definições, ok? Alright, vamos então para o gameplay Escolher aqui, MF Gaming MF Game Se eu escolho uma letra isto MF Gaming, alright Begin Assist Mod Vamos ver This is it do MF Gaming Just breathe Breathe with me Ok Why are you so nervous? I'm not nervous Começou o jogo Deixa eu ver se eu consigo perceber as teclas Só consigo saltar Ok Opa Ok, não consigo fazer nada Só consigo saltar mesmo Ok Se eu carregar Espera aí, deixa eu ver se eu percebi Exatamente Deixa eu deixar Ah, basta Ok Se eu saltar e carregar neste botão Ele prende-se E eu consigo subir Vamos ver Epa Ok Ok Ok, está aqui gente Ok, está aqui gente Excuse me man Diz que o sinal de entrada está danificado se este é o caminho para a montanha Ele diz que eu tenho que passar a ponta Ele diz que eu tenho que passar a ponta Estou lá quase Ok Ok Por favor, deve-se falar alguém sobre a sua carreira Na rua de Calemps Em 90 anos Sim Diz que o caminho até aqui caiu E que ele quase morreu Que ele é O caminho até aqui caiu Quase o matou Então a montanha vai ser bem pior Ok Mas ele vai se o cais O caminho até aqui O caminho até aqui O caminho até aqui O caminho até aqui Ok Ok Celeste é a montanha Ele disse que... Ele disse que se o gajo sobrevive ela também sobrevive E ele disse que a montanha Se calhar é um bocado mais para ele Que ela vai ver coisas que não está à espera Que eu devia procurar ajuda Ok Opa Olá Oh Ok Agora eu já tenho o 10 Se o gajo ia cair Você pode fazer isso? Sim eu posso Ok Então vamos lá para o nível 1 Então vamos lá para o nível 1 Select save and quit From the pause menu anytime Take a breath A break He will resume From the same screen And he won't lose anybody Ok Diz se eu gravar e sair Que ele depois volta para o mesmo sítio Sem perder Ok 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 Está ali um Para quem viu o Game Awards Para quem viu o Game Awards Deve estar a lembrar-se desta música Ali são picos Ali são picos né Ok Ok É que isto tem um botão para saltar e outro para fazer desce Não é o mesmo Não é tipo o duplo salto Você pode perceber Por isso é que eu morri Ok Ok Eu acho que isto tem Tem tipo Stamina Ok Ok Canaças Ah Ela quando fica Espera aí Vou-vos mostrar Quando ela fica com o cabelo azul Por exemplo Se eu saltar Ele não faz o desce Ou seja Só faz um desce Ok Ah Ok Ok Podia tentar ir buscar aqui um buraco Ah Que estupidez Que estupidez Já Marco Ok Vamos aqui Pá Está muito fixe Ok Não consigo subir Como estávamos a dizer Espera aí Só se eu fizer isto Mas também acho que não há aqui nada em cima Como estava a dizer isto é tipo Stamina E quando acaba a Stamina Ela não consegue subir mais Ok Ok Está ali uma Stamina Qualquer Verde Está ali também Mas eu devido que eu consiga saltar isto tudo Pá Digo-vos que a música está muito fixe do jogo Deixa-me pensar É porque é que Ou seja Se eu fizer Se eu fizer o desce para aquele lado Eu até vou conseguir passar para ali Mas depois Eu não vou conseguir fazer o desce para saltar para ali para a frente Vou tentar Mas eu devido que esta É que eu não tenho nenhum sítio onde pousar para não Não Deixa-me ver Eu só posso fazer um Estou bem travado Estou bem travado Ok É que eu não estou a perceber mesmo como é que eu vou fazer isto É que eu consigo apanhar aquilo Mas depois não consigo Não dá Ah Já percebi Já percebi Já percebi Ou seja Quando eu apanho aquilo verde Lá Outra Tipo é como se eu tivesse mais uma oportunidade Alright Consegui Boa Boa Mark Também foste muita Muita burro Também agora foste ainda mais burro Ok Alguma coisa Os gráficos estão mesmo 8 bits Ok Acho que agora me lixei Precisava daquilo Precisava daquilo Não tem nada Não tem nada Não Se eu saltar o máximo Ah Foi demais Se eu saltar o máximo Muito bem Alright Aqui um morango Morango de açúcar Será que eu consigo? Não, não dá para Deixem pensar Se eu me agarrar aqui Se eu me agarrar aqui Não Ok Mas eu acho que consigo apanhar um morango se eu fizer isto Deixem 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 Sim Boa Vamos lá ver Era isto que eu queria fazer amigo Se lixo Se lixo Ou seja Eu sei como é que fiz isto Deixem Ahahahahaha Boa sa- Aaaaah Se eu conseguir fazer isto sem usar o dash Mas acho que vai ser impossível Eu não tenho dash Eu queria só apanhar o morango porque eu posso fazer isto Simplesmente fazer isto, não é? Ok Ah, fui Aaaaah Boa sa- Boa sa- Boa pei Ok Não dá Já saltavas primeiro Ah Fiche Ok Então se eu saltar e saltar outra vez Ah 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 Só que isto tem vidas infinitas Não Já tinha ido desta para melhor Ok Ah 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 Eu vou. Não dá. Não dá! Opa! Opa! Tem que dar. Mas é lógico, não é? Opa! Opa! Então... Eu acho que tenho de apanhar aquela cena. Opa! Ok! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri